Aqui com o Ramon, zagueiro chegando em Paranavaí, já reforçando o time do ACP. Fala o que você pretende aqui, Ramon. Seja bem-vindo. Obrigado. A gente veio para cá com o pretexto de jogar também e de estar subindo o ACP aqui e botar no lugar certo e ganhar a primeira divisão. Você é zagueiro? Joga colado ali. Zagueiro, tanto faz. Sudeste, atuo pelo lado esquerdo, tanto pelo lado direito também. Para mim, não tem preferência não. O que eu soube faltar aí, eu vou estar à disposição para ajudar. Qual é a sua credência? Zagueiro de raça? Como é que é? Tudo se encaixa, técnica, raça. Vai depender do jogo. Se tiver que ir na técnica, vai na técnica. Se tiver que ir na raça, vamos na raça. Você vem de onde? Eu vim da Bahia, mas atualmente eu estava em Itapirense, lá em São Paulo. Mas acabei atuando. Fiquei em cerca de uma semana e quando surgiu aqui eu resolvi mudar para cá. Quais as outras equipes que você está passando por aí? Tive passagem em 2013 pelo América de Natal, 2014 também na América de Natal. Só que fui emprestado. Joguei o Brasileiro da Série C pelo Baraunas, de Mossoró. Depois fui para o Santa Cruz, Mossoró também. Voltei e fui para a Bahia. Joguei o Jacuipense. Depois fui para São Paulo e joguei duas temporadas pelo Grêmio Maloense. Nunca no estado do Paraná? Acha alguma diferença o futebol de Lacombe aqui ou não? É pouca coisa. Aqui, pelo que eu vejo, o futebol é mais pegado, sem ter muito espaço para tocar a bola. Mas é isso aí. Vamos trabalhar aí. Tem mais uma semana aí, já que eu estou com um problema de documentação. Fácil encaixar nos perfis do treinador que está nesse estado. E o Ramon é zagueiro mesmo. Até pela altura, qual a sua medida? Ah, tem um 1,92. Certo. Boa sorte, então. Seja bem-vindo aqui. Valeu, obrigado.